É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro... É um podcast que faz um tempinho, na verdade, que nós não gravamos um podcast e é claro, hoje nós temos como convidado aqui ele que é o maior especialista em altcoins e shitcoins, aquelas moedas que não servem absolutamente para nada, mas ele sabe de tudo, inclusive das moedas que vão ser lançadas pelos próximos 5 anos, ele já está minerando do tablet dele, bem-vindo Mamute Cryptocurrency Collector, tudo bem Peterson? Boa noite Rodrigo, boa noite a todos! Vamos lá, a gente estava conversando aí online sobre complicações que as pessoas têm em gerenciar carteiras com múltiplas criptomoedas, múltiplas carteiras no PC, no celular, no tablet, chave privada, aí depois tem a senha, autorização de dois passos e você é um cara que você está em todas as criptomoedas, você tem aí quase 250 mil bitcoins aí salvos nas suas carteiras aí, mas conta para a gente um pouquinho... Ainda chego lá, ainda chego lá... Conta para a gente um pouquinho como é que você faz para gerenciar tudo isso, como você se organiza para não perder senha, não perder password, ter certeza que não vai ter nada ali em relação a mandar um tipo de criptomoeda por endereço errado, conta essa história para a gente aí, Peterson. Bom, em primeiro lugar, essa questão, essa grande diversidade de criptomoedas, eu até faço aí nesses quase três anos, quatro anos, nem sei quanto tempo já, porque eu me dedico às criptomoedas, porque tem uma situação que eu praticamente sou quase aposentado, por não falar, mas daí eu posso me dedicar às criptomoedas, então atualmente a minha ocupação e atividade financeira é, vamos dizer, a captação e manejo de criptomoedas, para não ficar só o termo coleta de Faust, embora as Faustes tenham um papel até importante no começo e até hoje, porque no tempo ocioso é catando a miúdo mesmo, porque muita coisa não precisa ficar em cima para fazer, né? Certo. Agora, quanto à questão de gerenciamento, é, primeira coisa, tudo que você faz, né, anota, tenha seu bloquinho de notas, a cardeneta, ela é essencial, porque quando é muita coisa, o cérebro não vai guardar, entendeu? Mas anote tudo, tudo, a exchange, os endereços que você está trabalhando ou não, só que tem um porém também, né, questão de anotações, não adianta ter agenda nem um bloco de notas se você não tem, não se gerencia para consultar o que você está anotando, entendeu? Porque muitas vezes, ali, lembro que muita gente fala em organização, tudo, ah, faça uma agenda, mas se você não tem um tempo, uma disciplina para consultar essa agenda, não adianta nada, está anotado, então tá, tudo anotado. Outra coisa, não exagerar na quantidade, tipo uma coisa que o Mamute está fazendo o papel de casa de ferreiro e espeto de pau, né? Na verdade, eu faço isso, na verdade, boa parte do que eu faço me põe à prova quase com laboratório, né? Mas é porque eu tenho tempo para fazer isso. A galera que está aí, trabalho normal, tudo, trabalha mais enxuto, poucas criptomoedas, entendeu? Lógico que daí a galera que acaba gostando não tem jeito, cara. Não tem jeito, porque eu vejo pelo pessoal que me acompanha também, começa com uma, duas, três, quatro, de repente já está com 15, 20, de repente não sabe nem o quê, só fica na base do... Na verdade, esse ano eu falei não, eu vou enxugar meu portfólio. Até tentei, né? Mas de repente começou a vir, cara, eu começo a lidar, conheço uma coisa nova, tudo. Eu vejo, experimento qual que é o jeito de minerar, tem muita coisa, tá entrando agora alguns tokens, né? Que não são nem coletáveis nem mineráveis, né? Que, na verdade, eles acabam ficando no segundo plano, né? Porque tem todas aquelas criptomoedas que eu coletei, que eu minerei... Bom, tem um dinheiro, daí tem a parte que eu pego para usar mesmo, né? Que, na verdade, é uma coisa que eu falo, assim... Até vi no podcast que você fez com o pessoal lá do BitCast, que era sobre a Venezuela, tudo que o pessoal, por exemplo, na Venezuela pega a... principalmente a Dash, né? Mas vê as criptomoedas como ferramenta. Eu também não tenho a pegada do investidor. Eu pego para usar. Então, a galera fala... Pô, tá na alta, tá na baixa. Eu, para mim, não, cara. Eu vou juntando. Eu sei, mais ou menos, tem muita coisa. Eu sou muito atraído com, tipo, sistemas de dividendos, né? Pelo fato que eu guardar, eu guardo mesmo. Eu sou um excelente acumulador. Que nem um esquilo, né? Sabe os esquilos? Você que mora nos Estados Unidos, né? O esquilo vai catando a noz e vai enchendo o tronco lá. Ele não sabe... É para o inverno. Se não, não sobrevive o inverno. É... Exatamente. E é por aí, cara. Ainda bem que eu não tive um grande inverno ainda. Mas, certamente, se tiver o inverno, eu vou enfrentá-lo bem com as criptomoedas. Desde que elas não apanhem muito, né? Elas estão levando uma sorrinha, parece que deu uma melhorada aí. Pelo menos no Bitcoin, né? Nas altcoins elas deram uma surrada, mas é sempre assim, né? O pessoal fala... Fala para a gente como é que você... Você já perdeu senha de wallet, de web wallet? E como é que é a dificuldade para recuperar de algumas carteiras? Cara, eu não digo, não tem nem dificuldade. Algumas é perda permanente, tá? Já tive uma perda que eu citei esses dias foi com a carteira da Martex Coin. Mas não que a perda não foi esses dias. Foi o ano passado. Eu estava fazendo tudo distraído. Daí tem os arquivos wallet.det nas carteiras locais, né? Isso. Mesma coisa para Dash. Exatamente. Exatamente. Daí, cara, eu não sei o que eu estava fazendo. Acho que estava ouvindo alguma coisa. Outra coisa, né cara? Quando se for... Outro conselho. Quando for fazer uma tarefa, esteja na tarefa. Não fique fazendo uma tarefa com a cabeça na outra tarefa que está na frente. Porque senão você acaba saindo duas coisas ruins, né? Certo. Malfeita. Daí... Pá, cara... Eu sei que daí, cara, eu fui fazer o backup da carteira anterior, porque eu atualizei tudo. E eu acho que peguei... Confundi, cara. Peguei o mesmo arquivo wallet.det da carteira 9 e sobrescrevi ela mesma. E naquilo eu detonei a carteira do outro wallet.det da Martex que tinha meu saldo. Certo. E na época, tudo que eu botava na lixeira eu gostava de... Era quase toque, né cara? Deixar a lixeira sempre limpinha. E nisso... Foi embora. Foi. Então, as carteiras que eu tenho, eu tenho um pouco... Até eu estou enxugando aqui, inclusive a Martex e a Troca Ninja Coin aqui. Eu vou ter que... Eu estou tirando as carteiras locais aqui. Hoje coincidiu com a questão de carteira, porque eu estou gerenciando umas carteiras aqui. Eu já tinha tirado uma boa parte, né? Que eu estava fazendo uns laboratórios. E estou... Não vou ficar com carteira local QT aqui nessa máquina, né? Então, estou tirando. E... Só que o problema das carteiras QT é isso. Esse sistema do DET. Agora, por exemplo, a Cardano, né? E dentre outros. Cardano, carteira Coinome que fornece ou frase passe ou um tipo de chave privada qualquer, né? Que tem a chave privada normal e tem a frase passe que também é uma chave privada. Certo. Pô, cara, a Coinome eu já cheguei a formatar aqui esse tablet umas 5 vezes. Daí botei no emulador. Várias vezes, cara, sempre o saldo legal. Por quê? Porque eu acho que o sistema de chave privada é bem mais eficiente que o Alito.DET. O do arquivo DET é complicado, cara. O arquivo DET lá se não tiver um cuidado. Eu fiz um vídeo sobre o sistema de backup. Você faz o backup externo. Eu passei por uma situação esses semanas atrás que eu tive que usar os backups. Correu tudo bem. Beleza? Só que eu fico meio encasquetado. Eu prefiro mais a chave privada. Você anota num papel, cara, bem guardado. Você quer saber qual que é o gerenciador de senhas do Mamute? É um software? É um super sistema de gerenciamento? Na verdade, não. É uns bloquinhos que eu pego com papel que... Impressões que foram mal sucedidas. Aproveito o papel e faço umas cardenetas. Então, é na base do papel e caneta. Tá indo pro segundo volume, já. Eu também passei por uma situação onde roubaram o meu laptop. Eu tava num evento na Colômbia. Abriram o meu laptop ali. Minha mala que tava no chão. Eu tava com o laptop em cima da mesa. O laptop reserva. Tiraram. E eu tinha umas carteiras ali. Não tinha uma quantidade grande. Mas eram umas carteiras que eu usava no dia a dia. Né? E acabei... Como era um laptop, um Macintosh. Na hora ali eu peguei meu outro laptop. Abri. Entrei no... Procura lá o... O computador perdido. Já dei o sinal pra deletar tudo automaticamente. Eu tinha em casa os backups de tudo. Quando eu voltei em casa, rodei os backups num outro laptop. Tudo funcionando. Tudo bonitinho. Todas as carteiras tinham senhas, né? Mesmo assim, por questões de dúvida, eu perdi mais ou menos cinco horas trocando as senhas de tudo que eu tinha. De todas as contas de e-mail, de todas as contas de login, de Facebook, Twitter, Instagram. Tudo pra ter certeza. E eu já tinha umas senhas, tipo, de 20 caracteres. Agora todas as minhas senhas, elas têm pelo menos 35 caracteres. Isso aí, né? Que é pra não ter problema mesmo. Passei assim, fiz tudo isso quando eu tava instalando os backups das carteiras, movendo os arquivos, os wallets.det e eu automaticamente sempre pensando, né? Falando, olha, aquele friozinho no estômago. Mas será que vai aparecer meu dinheiro aqui? Será que vai aparecer meu dinheiro aqui? Não tive problema nenhum. E, claro, foi com as carteiras da Dash, carteira da Smart Cash, carteira de Bitcoin Cash, carteira de Bitcoin, né? E tava tudo bonitinho lá, tudo seguro. Porém, só perdi o laptop ali na forma física, né? E em relação de backup, ou Malmuti, o que que você recomenda? Backup não, em relação de carteira. Qual carteira você recomenda pro pessoal que quer usar múltiplas criptomoedas? Que, por exemplo, eu sempre falo uma coisa nos meus programas, no Bom Dia Cripto, Bom Dia Digital, que é use somente a carteira feita pelos desenvolvedores daquela criptomoeda. No caso da Dash, você pode baixar lá no dash.org. E também a Dash, os desenvolvedores da Dash, recomendo outras carteiras, que é a da Jax, né? Que tem, acho que, quase 50 criptomoedas que você pode guardar lá. E da Exodus pra desktop, que é uma carteira linda. Eu acho ela super bonita também. Qual carteira você usa e qual você recomenda pro pessoal de casa? É, a multicarteira que eu uso, que eu acho muito prática, é a Coinome, cara. Porém, a Exodus e a Jax, né? Inclusive, lá nos primórdios do canal, eu falei da Jax, né? Que a Jax, ela tem também, se não me engano, uma versão browser. Sim, sim. É ela mesmo. Ele tem... É, ele tem um plugin, né? Isso, plugin, isso mesmo. Isso, é. Então, são excelentes carteiras. Eu, no caso, uso a Coinome mesmo, né? Porque a Coinome já atende a demanda. E que nem eu falei pra vocês, eu já passei por cinco. E, assim, é sem enrosco. Eu tenho o papelzinho dela aqui, cara. Detona a carteira sem dó e piedade. Daí saio lá no outro lado, saio em outra máquina. Né? Eu tava precisando colocar ela no emulador aqui. Pra facilitar ali, que eu tô usando muito ela pra ficar pagando as cripto-jogatina. Certo. Pra ficar prático, né? E as taxas da Coinome, né? Agora, a da Exodus, eu não sei as taxas e tudo, mas elas devem ser práticas também. Deve ser jogo rápido também, em taxa. As três são... Só que duas, né? Eu nunca usei, né? Eu já conheço de longa data, né? A reputação delas. Certo. Só a Jax teve um probleminha, né? Lá de Hacking, acho que mais de um ano atrás, né? Mas eles resolveram, foi dado acompanhamento. Consertado o problema e estão aí na praça, né? Isso que importa, porque... Levou uma porrada e ficou de pé, já é um bom sinal. A Exodus também. A Exodus também teve um problema, uma época que, na verdade, o que eles fizeram, eles clonaram o site, eu acho que era a Exodus com OU. É. É. Ao invés de OU, né? Colocaram... Ao invés de OU, colocaram OU, ninguém percebeu. O cara entrava lá no site, igualzinho o site original. Baixava a carteira pirata, jogava os fundos lá dentro e, depois de um tempo, sumia tudo, né? É isso aí que as pessoas têm que tomar cuidado. Outra coisa que o pessoal tem que entender bastante, também, em relação à carteira, é que Exchange não é carteira, né? A partir do momento que você coloca as suas criptomoedas e está lá numa Exchange, pode ser qualquer Exchange que for no mundo, né? A Exchange passa a ser a dona das suas criptomoedas e você está usando o fator de confiança. Você está usando o fator de confiança que aquela Exchange não vai falir, não vai fechar, né? E, claro, como muitas Exchanges usaram aí, elas são magicamente hackeadas e os fundos de todo mundo desaparecem, a Exchange fecha as portas, né? E, hasta la vista, nunca mais ninguém vê as moedinhas. E já aconteceu isso várias vezes. É, o problema da custódia na mão do terceiro é o seguinte. Você até usou um termo, até eu vou usar daqui pra frente, que é o fator de confiança. Pra certas coisas, eu tenho um certo fator de confiança, porque eu tenho um serviço, principalmente de alguns dividendos, mas coisa pequena, espalhada, né, que eu fico testando tudo, que está na mão de terceiros, assim. Certo. Então, eu tenho um certo fator de confiança, mas o risco, cara, o melhor, por exemplo, uma coisa que você quer pro teu futuro, que você está, vamos dizer, do leite das crianças mesmo, cara, tem que estar... Pra mim, cara, o ultimate wallet seria paper wallet mesmo, cara. Tem uma mais exagerada que os caras chamam de brain wallet, né, que é só... Na verdade, é tudo a mesma, a derivação da mesma coisa, né? Basicamente, você tem um número, né? Você tem um número e esse número é a tua carteira, é o teu lote dentro da blockchain. Por exemplo, eu ia falar da Cardano, a Cardano, pô, cara, ô carteirinha dos meus sonhos, né, de ruim. Eu não sei como é que está a atualização, tá? Eu não estou falando da criptomeda em si, mas a carteira só deu problema aqui, mas praticamente o meu saldo, né, eu estou sendo obrigado a rodear ela. Por quê? Porque eu tenho a frase base dela, a chave privada dela. Então, eu não estou tão preocupado, eu sei, pô, quando sair, né, fico aguardando sair um software que eu consiga sincronizar, né, porque eles têm lá, putz, tem um lance que, ah, está com problema de sincronização, manda mensagem aqui, pô, cara, os caras, pô, Cardano, tudo, tem que bater o negócio, tem que baixar, e tá bom já, né, cara, pra galera usar. Eu pego, não, espero vocês, eu falo comigo mesmo, assim, eu espero eles melhorarem aqui, enquanto isso eu tenho o meu saldo aqui, tá, o meu saldo em Cardano basicamente está em papel e caneta. Legal. Mas já fiz o procedimento, é, já fiz o procedimento de recuperação da carteira, recuperei, só que tempos depois começou a dar um problema de sincronia de volta, cara, daí eu fiquei de cara, falei, ah, não, cara, está muito ruim isso aqui. É, o que as pessoas têm que ver também é que ultimamente vários projetos que estavam rodando os tokens em cima do blockchain do Ethereum, né, esses ERC20, e agora os projetos estão sendo concretizados, ou seja, tem que fazer uma transferência da moeda, que na verdade era só um criptoativo dentro do Ethereum, pra moeda original, que é o caso, se eu não me engano, da EOS, que agora começou a fazer já uma transação assim, né, e tiveram problemas, né, porque isso envolve uma equipe de desenvolvimento muito forte, né, que mesmo assim você está fazendo um swap de uma criptomoeda dentro de um blockchain, nesse caso do Ethereum, que a maioria das criptomoedas estão dentro do Ethereum, né, pro blockchain novo, que é no caso da EOS ali, e teve alguns problemas também. É, a questão da transição dos tokens é isso aí mesmo, olha, o pessoal está enfrentando uma novidade, uma reforma, né, é normal que haja problemas, mas no caso da Cardano ela nunca foi um token, né, ela sempre foi uma mainnet, né, rede principal, né. É que eu não sei o que tem a carteira, cara, a carteira Daedalus, é uma carteira legal, bacana, eu baixei a carteira na época porque tinha, pô, tem um projeto em frente, não sei se já implementaram, né, porque já faz acho que mais de um mês, dois meses que eu estou com o saldo parado, rodando, vamos dizer, esse pequeno saldo de Cardano que eu não pude mexer. Certo. E está aguardando um profit of stake dela, né, mas ela não estava ainda, ela quer implementar isso. E vamos lá, para o pessoal de casa, o que você passa para eles de dica para não entrarem numa fria, não entrarem numa furada em relação a backup e as chaves privadas e a usar 3, 4 navegadores diferentes ou salvar a senha no navegador? Bom, primeiro lugar, vamos começar pelo navegador. A galera que me assiste e tudo viu que eu tenho uma coleção de botãozinhos, né, de favoritos, né, minhas carteiras são idas. Então, já no teu navegador, para mexer em carteira, no teu navegador de coleta, o que seja, sempre ter o salvo nos favoritos, o link, né, assim que se for cadastrar tudo do site mesmo e sempre acessar por ali, evitar fazer, entrar pela barra de pesquisa do navegador, tá, porque senão você pode cair no phishing, beleza? Então, salvo no teu navegador, né, nos botões aí de favoritos, você reduz bastante, né, salvo se tiver alguém inventar um jeito de... mas é mais difícil, né, ainda não ouvi falar disso, né. Mas é aí, beleza? Então, guardar os links aí das suas carteiras web, seus acessos web, tudo em botões de favoritos para evitar phishing. Sistema de defesa da máquina, antivírus, nada de antivírus craqueado, né, porque sistema de craqueamento você não sabe, daí você vai ficar na dependência do cracker que... Antivírus baixado ilegalmente é piada, né? É, daí você tá com uma bomba. Eu falo isso porque eu já tive lan house e tudo e fazia, né, lógico que todo mundo faz uma traquinagem, né, fazer o quê? Daí não... Bate três, quatro meses, cara, dá um... dá uma ziquezira, não sei não se não é o próprio fabricante do antivírus, de verdade, que demanda uma bomba na tua máquina, tá, então não use o antivírus craqueado. Pague alguma coisa, tem aí, malware bites, tem um antivírus aí com anuidades, é fácil de... De pagar. Não vou falar de uma máquina. É, fácil de pagar, tá. O Windows 10, né, apesar do Windows ser um meio problemático no aspecto, o próprio Windows Defender dessa versão aí, ele tá bem... É, bem... É, vamos dizer, ajuda bastante também. E tem a versão, né, que nem o Malware Bates ou outros antivírus aí, que as suas versões gratuitas ainda quebram bastante o galho do... no sistema de defesa da máquina, beleza? Porque, na verdade, o sistema gratuito é gratuito entre aspas, né, que, na verdade, você instala o programa na máquina, como eles têm que desenvolver, vão dizer, a vacina para os antivírus, quanto mais máquina, banco de dados eles conseguirem coletar, né, e, lógico, tem os dados ali, de uma forma do bem, por assim dizer, estão passando ali e levantando... Se bem que até o Windows faz isso, né? Hoje em dia caiu na rede, meu amigo. Já era. Já estão levantando... É, já estão levantando a capivara a quilômetros e quilômetros, já. Mas é isso, né, bom, falando da parte da máquina, parte de senhas, cara. Eu já pesquisei vários gerenciadores de senha, tudo, mas, sinceramente, cara, pô, se confiar num software... Né, tá certo que hoje em dia é difícil, né, não confiar em alguma coisa, vai ter que ter um certo grau de confiança. Mas eu prefiro, né, eu prefiro ser o gerenciador no papel e caneta mesmo para senhas, tá? Hum... Vai que alguém quebre, consiga invadir esse software, né, sei lá, tem acesso a todas as suas senhas. Backup aí das carteiras, né, no caso das carteiras que não têm chave privada, são .det, é ter armazenado em mais de um lugar, né, fazer uma cópia de segurança, pode ser em nuvem, tipo, serviços aí que nem o Google, o Google Drive... Porque esse arquivo, né, esse arquivo .det não tem como abrir ele, né, porque ele é um arquivo que tá criptografado, e na maioria das vezes com uma criptografia de 256 bits, e mesmo se você consegue abrir ele, digamos assim, você precisa dar a senha, né, que já foi gerado dentro dele quando você fez o backup da carteira. É, tem... ele tem todos esses dados, né, então tem que... o problema é a questão de você perder o saldo, né, esse arquivo ser destruído e você nunca mais ter acesso a ele. As maneiras são cópias de segurança em dispositivo de armazenamento externo, né, e também em nuvem. Na verdade, quanto... se for possível, pelo menos aí uns três pontos de backup já acho que dá de bom tamanho, né. Vai ajudar bastante. É isso aí. É isso aí, grande Peterson do canal aqui, o Cryptocurrency Collector, no nosso podcast do Dash Digital. Peterson, mais uma vez, sempre um grande prazer em ter você aqui presente, e vou deixar o link do seu canal na descrição desse vídeo. Se quiser dar um tchau pra galera, última dica aí pro pessoal não entrar em nenhuma furada. Bom, galera, pra não entrar em uma furada, é o seguinte, aquele é... Aquele saldo que você quer estar armazenando pro futuro mesmo, vamos dizer, pro inverno, é paper wallet, pronto. Não tem... esteja fora da rede, o máximo possível fora da rede. É isso aí. Beleza? Mas claro que vai ter alguma coisa que vocês vão ter que manejar daí... Daí vai no grau de confiança, né. Mas acho que daí o pesado mesmo, fora da rede. É isso aí. Tipo, congelado mesmo. Beleza? Valeu, pessoal. Fique com Deus aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima. Dash Dinheiro Digital Tchau. 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 Obrigado.